Oi gente, boa noite, né, boa tardinha, né, porque já vão dar seis horas, boa tardinha aí pra vocês de terça-feira, né pessoal, e eu estou aqui, gente, né, o dia hoje foi um pouco, né, como sempre, né, a gente tem nossos afazeres, né, eu acordei, era nove horas, né, eu acordei, já tinha os afazeres pra fazer, fui na padaria, né, e os afazeres do dia a dia, né, gente, e hoje o sol, graças a Deus, apareceu, né, hoje teve aquele solzinho bom, gente, eu acordei de manhã, eu fui tomar sol, fui tomar sol ali na varanda, a gente não queria mais sair, de tão bom que tava, tava tão bom, gente, aquele solzinho, sabe, gostoso, E, graças a Deus, ele ficou constantemente, né, não saiu, ele só foi embora agora, né, que já é a noitinha, porque tem dia que o sol aparece e logo vai embora, dessa vez não Mas o sol tava tão bom, mas tão bom que não dava vontade de sair, né, não dava vontade de você sair ali daquele sol, né, de tão gostoso que tava, porque aqui tem feito muito frio, gente, hoje de manhã eu acordei pra vir botar o pé no chão, Gente, o chão parece até duas, uma geladeira, parece até duas pedras de gelo, gente, será que é, será que tá esse frio mesmo, ou é a carioca que não tá acostumado com frio, né, porque quem mora nos Estados Unidos, então, poxa, né, porque a gente reclama tanto do frio, eu acho que é porque a gente não tá acostumado mesmo A minha mãe falou que ela gostava do frio quando ela era jovem, ela falou que agora que ela tá ficando mais velha, que ela não gosta mais do frio, não, porque é muito sofrimento, gente, ficar sofrendo com frio, ai, gente, é muito ruim Mas, assim, eu, pra mim tem que ser assim, gente, nem muito frio, nem muito calor, porque aquele calor castigante do verão, né, do verãozão aqui no Brasil, também é de matar É pior que o frio, porque o calor você sente agonia, você quer alguma coisa pra, pra aliviar aquele calor, e o frio, você sente frio, mas você recorre a um casaco, aí você fica tranquilo Mas eu acho que tudo que é demais faz mal, né, seja muito frio, frio demais faz mal, e o calor também faz mal Então, pessoal, o assunto de hoje, né, que eu vim falar com vocês no vídeo, é esse que tá aí, gente Eu perdi a minha Bíblia Pois é, pessoal, foi assim, eu cheguei, foi essa semana, semana passada Que, porque eu tenho, aqui em casa nós temos, nós temos, deixa eu ver aqui, a da minha mãe, uma da minha mãe, mas é dela, né Mas eu tenho duas Bíblias, né, eu tenho duas Mas contando com mais uma, é, eu divido com a minha mãe, né Mas assim, vamos dizer que eu, eu tenho duas, porque aqui em casa tem uma, mas eu divido com a minha mãe Mas assim, é que eu uso, né, é que eu uso, que eu posso dizer que a minha é essa que eu perdi, mas é essa outra Porque essa que eu perdi, minha mãe não, minha mãe não, pra minha mãe não serve, porque as letras dela são muito pequenininhas Então minha mãe tem dificuldade de ler Aí, né, eu tô, aí outro dia, eu fui, eu ia pra igreja, né Aí eu fui, peguei a Bíblia Aí eu falei, ué, eu falei, a Bíblia pretinha não tá aqui A Bíblia pretinha não tá aqui, então eu vou com essa outra Né, mas eu gosto de usar mais ela, né Pra, eu gosto de usar mais ela, essa pretinha Aí tá, eu falei, bem, já que a pretinha não tá aqui, eu vou pegar essa outra Mas aí depois, aí depois eu fui pensar, eu falei, ué, onde foi parar essa Bíblia se eu coloco ela na estante da sala? Gente, aí que eu pensei, falei, eu acho que eu perdi Mas sabe por quê, gente? Porque eu lembro que das últimas vezes que eu usei ela, eu usei ela na mão E eu não gosto, gente, de sair com a Bíblia na mão Porque eu tenho medo disso mesmo, de perder Eu acho que isso que aconteceu comigo, gente Igual uma vez quando eu fui com guarda-chuva Eu fui com guarda-chuva na mão Fui e parei no lugar pra comprar doce Coloquei guarda-chuva assim, né Falei, ah, vou colocar aqui rapidinho, só pra mim Dar os doces à moça, né, as balas Gente, aí quando eu tava andando na rua eu me dei conta Falei, caramba, perdi Perdi o guarda-chuva Aí no outro dia que eu voltei lá Já não, né, a pessoa que achou levou Um dia desse também no mercado, rapaz O rapaz perdeu o celular Aí guardaram, né O pessoal lá no mercado guardou Aí eu fui, gente E essa Bíblia, gente, essa Bíblia era da minha avó Então quando eu pensei, falei, poxa, perdi a Bíblia Aí eu logo lembrei da minha avó Então tem um valor sentimental aí também Porque essa Bíblia era da minha avó Né, e ela que, ela que deu pra mim Aí eu falei, pensei, poxa, perdi a Bíblia da minha avó Aí eu fiquei, né, meio assim, minha pensativa Aí eu comecei a procurar Aí procurei, procurei E sábado a gente fez uma faxina aqui em casa Eu falei, aí eu pensei Nessa faxina, talvez eu ache, né Porque as coisas somem Às vezes na faxina, né Você faxinando a casa, você acha coisa Você acha até dinheiro Até dinheiro na faxina aparece Mas aí, gente, eu procurei, procurei Não achei Aí eu tava pensando Em que lugares que eu podia ter perdido ela Aí eu pensei Ou perdi na igreja Deixei no banco Né, às vezes quando o pastor chama Pra gente orar lá na frente Deixei lá no banco, perdi Ou perdi no mercado Aí eu fui cismeiro que eu perdi no mercado Aí eu pedi minha mãe É, pra quando ela fosse no mercado Ela perguntasse Né Aí minha mãe foi lá hoje Tchan, 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 tchan Olha, gente Fui que minha mãe chegou aqui em casa Com a Bíblia Olha, gente Olha a Bíblia Aí minha mãe chegou aqui em casa Falou, olha, Mayara Aí jogou assim Olha, gente Colocou assim no sofá Ela tá falando Joguei, não, te dei Colocou no braço do sofá Olha, gente, a Bíblia Mas essa Bíblia aqui não é minha, gente Não é Minha mãe foi no mercado Perguntou É Aí tinha essa aqui Aí a moça falou A moça falou A única que a gente tem é essa aqui Aí a mãe falou Ah, mas não é essa aqui não A moça falou Leva, leva Senão a gente vai jogar fora Aí a minha mãe Falou que ainda falou assim Não, moça Que isso Jogar fora A palavra de Deus, né Ela falou que Se não levasse Que eles iam acabar jogando fora É, né, gente Aí eu fiquei pensando Eu falei Poxa, ela falou que ia jogar fora Mas se ela soubesse o valor Que tem Ela não pensaria desse jeito Porque às vezes a pessoa Fala assim, né Ela fala Ah, vou jogar fora Mas se ela soubesse Se ela soubesse o valor Que tem, né Na palavra Na palavra de Deus Ela não iria falar E me jogar fora Né E Gente Aí minha mãe chegou em casa Com essa Bíblia aqui Eu falei Mas essa aqui não é a minha E nela Eu tô olhando aqui, gente Tem até A pessoa colocou o nome O endereço E colocou o número de telefone Aí eu já salvei O número dos meus contatos O que eu vou fazer? Eu vou mandar mensagem Pra essa pessoa daqui a pouco Né Pra falar pra ela Que a Bíblia dela Tá comigo Né Se a pessoa quiser vir buscar E na minha Bíblia também, gente Eu coloquei meu nome E meu telefone Porque teve uma outra vez Que eu pensei Que eu perdi ela Mas acabou que eu achei Aí eu falei Caso eu perder, né Vou colocar meu nome E meu telefone Aí eu fui e coloquei, gente E é isso Né Aí eu vou mandar mensagem Pra pessoa Né A Bíblia não tá Nem muito velha Nem muito nova Mas É porque é tão chato Né Você perder as coisas É Você tem que se colocar No lugar da outra pessoa Por exemplo Hoje em dia, né Isso é até notícia Se a pessoa perder um dinheiro Se a pessoa perder um celular A pessoa vai lá entregar A pessoa, né É considerada honesta Né Ainda existe gente boa nesse mundo Né Vira até capa de noticiário, né Porque hoje em dia isso é muito difícil A pessoa já pensou Você achar mil reais Uma carteira com mil reais Uma carteira com mil reais Aí você Você Tá lá o nome Telefone Da pessoa você entregaria? Você entregaria essa carteira? Da pessoa você ligaria? Entregaria? Eu sinceramente Eu sinceramente Eu sinceramente Eu ligaria assim pra pessoa Entregaria Mas aí Mas aí eu ia falar Poxa Eu ia pedir Eu ia pedir ela uma contribuição Eu ia falar Poxa Você já achei sua carteira Tô aqui devolvendo Você bem que poderia me dar uma contribuição, né Né Porque É Porque Né Pelo menos Né Eu penso assim Poxa A pessoa podia dar uma contribuição Poxa Tô entregando Né A pessoa podia me dar uma ajuda Ela ia falar Poxa Tô precisando aí Né Se você Pudesse me ajudar Né Amor com amor Se paga, né Gente E Ai É tanta coisa pra falar, gente Porque o tempo é curto Eu quero fazer um vídeo curto E acabo falando muita coisa Aí eu acabo me embolando Nas coisas que eu falo Mas é isso, pessoal Vai ver Essa Bíblia Tá até aqui em casa Vai ver Tá até por aqui Eu não procurei direito Mas eu vou procurar mais uma vez Mas sabe o que eu vou fazer? Eu fui lembrei de outro lugar Que eu poderia ter perdido ela Na padaria Aí eu vou perguntar Na igreja Na padaria No mercado Eu não vou mais perguntar, né Porque minha mãe Aqui eles até colocaram Colocaram a data Né A data que a pessoa perdeu Ah Foi no mês A pessoa perdeu em maio Já tem um tempinho, né 22 do 5 Que a pessoa perdeu Então é chato isso, né Você perder as coisas Às vezes a pessoa acaba achando E a pessoa Não te devolve Né Muito chato isso Então a gente tem que se colocar No lugar dos outros Eu até poderia ficar com a Bíblia Mas não Eu vou mandar mensagem Pra pessoa Vou ver se eu consigo Entrar em contato Pra devolver Né, pessoal? Então é isso, gente Né Ai, ai E Essa semana, gente Né Eu prometi aí mais vídeos pra vocês Sobre as Vianas Eu gostei muito dos comentários de vocês Eu vejo que vocês também estão animados, né Aí comentando Me dando força Me passando força Eu agradeço muito a vocês Tá bom, pessoal? É Agradeço muito Fico muito feliz Quando vocês comentam É muito bom Muito legal Poder estar interagindo aí com vocês Poder estar conversando com vocês Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram do meu vídeo Deixem o seu like Se inscrevam no meu canal Compartilhem Me desculpa aí, gente Se eu falei alguma coisa Né Porque às vezes eu vou falar alguma coisa Mas é realmente Eu vou falar e acabo esquecendo Tanta coisa pra falar Mas É Tanta coisa pra dizer, gente Tanto assunto Que não dá pra falar num vídeo só Então Nos próximos vídeos Vocês vão ficar Vocês vão ficar sabendo Sobre as vendas Tá bom, pessoal? Beijo E até o próximo vídeo Beijo, gente Eu vou lá mandar mensagem pra pessoa Avisando sobre a Bíblia Beijo